Conseguimos conquistar com braço forte, em meu seio Jogou a lula, por favor gente, a segurança do presidente, por favor Pra resistir a safadeza e a canaria que o lado podre do estado brasileiro Vamos lá companheirada, companheirada, esse jogo A companheira Rosane ainda filma PT Receba na câmera, receba na câmera